O prédio do Museu de Artes Assis-Chateaubriand, em Campina Grande, completa 100 anos de sua inauguração este mês. Para celebrar esse momento, a FURN preparou uma programação especial que teve início ontem à noite com a abertura de uma nova exposição. Assista! A exposição Coleção Assis-Chateaubriand, aberta ao público ontem à noite, está em cartaz no Museu de Artes Assis-Chateaubriand e celebra os 100 anos de fundação desse edifício histórico. A exposição que inicia esse período comemorativo aos 100 anos do prédio aqui do Museu de Artes da FURN, ela é um recorte das 100 primeiras obras que foram doadas por Assis-Chateaubriand dentro daquele plano dele de interiorização dos museus, que deu origem ao MASP, deu origem ao Museu de Artes Assis-Chateaubriand, o Museu de Artes de Olinda. O prédio aqui foi inaugurado 12 de outubro de 1924, está certo? Para abrigar a escola Solon de Luceno, uma escola do Estado. Depois ele abriga a escola politécnica do Estado. Abrigou também a Fundação FURN, a reitoria da Universidade Regional do Nordeste, a reitoria da UEPB e voltou a ser o Museu de Artes Assis-Chateaubriand em 2007. A nova exposição integra uma programação de eventos comemorativos planejados para celebrar os 100 anos do prédio ao longo dos próximos meses. Essa programação, ela consiste da abertura da exposição, está certo? Ela consiste também do lançamento de um livro que fala sobre a história desse prédio, escrito pelo historiador José M. Camilo. Ela consiste também na instalação do Ateliê de Artes Plásticas da FURN e de um concerto que será realizado em dezembro no Teatro Municipal Severino Cabral. Em paralelo a isso também, estamos comemorando 110 anos de Aloysio Campos, está certo? Como a FURN, ela tem a incumbência de preservação da memória de Aloysio Campos, então estamos em paralelo também apresentando uma exposição que é baseada na coleção de artes plásticas de Aloysio Campos. A exposição ficará aberta até fevereiro de 2025 e reúne obras de grandes artistas brasileiros, passeando por diversas escolas artísticas, como o naturalismo, o modernismo e a arte contemporânea. A gente tem vários artistas importantes nesse cenário, como o de Cavalcante, Cando Portinari, Pedro Américo, entre outros grandes artistas, então a gente convida o pessoal a participar desse momento aqui no museu. De manhã entre 8 e 12 horas, de segunda à sexta, à tarde entre 14 e 17 horas, e no sábado de 8 às 12 horas. Está aberta a população campinense. E no sábado de 8 às 12 horas, de segunda à sexta,